E aí pessoal, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal do Valentim faz algum tempo sabe que todo o conteúdo dele é relacionado à mente humana. Minha intenção é fazer com que vocês aprendam coisas novas, se divertindo e ao mesmo tempo exercitando seus cérebros. Por isso hoje eu resolvi trazer uma história que vai trabalhar diretamente a sua imaginação e seu raciocínio. No final dessa história, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. E mesmo tendo uma resposta óbvia, eu já vou adiantar que poucas pessoas conseguem responder corretamente. Será que você vai ser uma dessas pessoas? A história é a seguinte. Era uma vez um rei e uma rainha que viviam felizes em um castelo no sul da França. A felicidade deles acabou quando o rei descobriu que sua esposa o traía com um dos guardas do castelo. Enfurecido, o rei que era famoso por jamais voltar atrás com sua palavra ordenou que a rainha fosse morta em um dos dias da semana seguinte, entre segunda e sexta-feira, ao meio-dia em pronto. Como sua raiva era enorme, o rei decidiu deixar a rainha ainda mais agoniada. Ele ordenou também que o dia de sua morte fosse uma total surpresa para ela, pois ele sabia que isso aumentaria ainda mais seu sofrimento antes de morrer. Ao ouvir essa ordem, a rainha, que era uma mulher muito inteligente, começa a refletir e chega a uma conclusão que ela conta para todos no castelo. Eu não poderei mais ser executada. Eles não poderão mais me matar. E o motivo que fez com que ela chegasse a essa conclusão foi o seguinte. Uma vez que o rei dá uma ordem, sua palavra não pode mais voltar atrás. Ela continua concluindo que a execução não pode ser numa sexta-feira, porque se ela não acontecer até quinta, isso significa que só poderia ser na sexta, ou seja, não será mais uma surpresa para ela. E não sendo uma surpresa para ela, a palavra do rei será quebrada. Assim, a execução só poderia acontecer entre segunda e quinta-feira. Daí ela usa o mesmo raciocínio. Se chegar quarta-feira e ela não for executada, a quinta-feira também estará descartada, porque sexta-feira é impossível, e na quinta, sua morte também não será uma surpresa. Com quinta-feira descartada, só lhe restam segunda, terça e quarta. E o mesmo raciocínio é aplicado até que sua execução não possa mais acontecer. Confiante, ela continua presa em sua cela, mas convencida de que pelo menos não irá morrer. No entanto, na quarta-feira, ao meio-dia em ponto, o carrasco abre a porta de sua cela e, sem a menor piedade, pega seu machado e tira a vida da rainha. E minha pergunta para vocês é a seguinte. Se a rainha tinha argumentos que faziam todo sentido para evitar sua morte, o rei jamais volta atrás com sua palavra, e o carrasco segue as ordens do rei ao pé da letra, por que a rainha foi morta? Aproveite para exercitar seu cérebro, use sua criatividade e deixe seus pensamentos aqui nos comentários. Pode ter certeza que eu vou adorar ler. Um abraço e até a próxima. Parabéns pelos dois anos de vida do canal do Valentim. Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos.